Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Se você tá aqui nesse vídeo, é porque você quer saber se o Redux Finicaps funciona, né? Você quer saber se ele tem alguma contra-indicação e que se ele realmente emagrece, né? Bom, nesse vídeo eu vou falar toda a verdade sobre ele. Se você quer saber toda a verdade fica até o fim, depois eu também vou te dar um alerta extremamente importante. Esse alerta vai evitar com que você passe mal usando esse produto. Bom, o Redux Finicaps é um produto 100% natural, tá? Todos os nutrientes dentro dele são componentes naturais. Então, ele não faz mal pra sua saúde, ele não causa nenhum tipo de alergia, tá? Ele não causa aquele efeito sanfona quando a pessoa para de consumi-lo, tá? Ele não tem nenhum tipo de contra-indicação. Então, você pode usá-lo com total segurança que ele não vai fazer mal pra sua saúde. O Redux Finicaps, ele foi aprovado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, tá? Inúmeras pessoas fizeram um teste e comprovaram a sua eficácia, comprovaram que ele realmente dá resultados positivos. O Redux Finicaps, ele é pra você que tá cansado de fazer dieta, é pra você que tá cansado de ir na casa dos amigos, não poder comer o que gosta, porque depois fica pensando, meu Deus, eu vou engordar, eu não posso engordar. É pra você que evita comer doces, tá? É pra você que tenta de inúmeras formas emagrecer e não tá conseguindo, tá? Então, ele é pra você que já desistiu de emagrecer. Mas antes de eu continuar falando sobre o Redux Finicaps, eu vou te dar aquele alerta extremamente importante que eu falei. Muitas pessoas andaram passando mal consumindo esse produto, tá? E aí eu andei pesquisando pra entender o porquê. E isso eu descobri que eles estão usando um produto falso. Algumas pessoas compraram no Mercado Livre, outras compraram na Shopee e na OLX, tá? Só que eu quero te dar um alerta que o Redux Finicaps, ele não é vendido nesses sites, tá? Se você ver anúncio vendendo esse produto nesses sites, não compra, porque é um produto falso. Então, você vai acabar passando mal, sim. A gente não sabe nem o que tem lá dentro dos componentes, tá bom? Algumas pessoas passaram mal e eu tenho certeza que você também vai passar mal consumindo ele. Então, se você for comprar o produto, só compra o Redux Finicaps original. Ele só é vendido no site dele, tá? Então, é só lá que você vai comprar o produto verdadeiro. O produto que funciona, o produto que não causa nenhum mal pra saúde, tá? Se caso você tiver interesse em comprá-lo, aqui na descrição e no primeiro comentário vai estar o site oficial. É um link azul, tá? Ele é um produto natural que ajuda a reduzir as medidas do corpo, tá? Ele ajuda a eliminar a gordurinha do corpo, aquela gordurinha que fica no braço, aquela gordurinha das pernas e principalmente da barriga, tá? Que é um lugar que muita gente não consegue emagrecer. Então, ele ajuda a eliminar essas gordurinhas. Ele ajuda na ansiedade, tá? Se você sofre de ansiedade e quer ficar comendo, comendo, comendo pra distrair, ele também ajuda na ansiedade. Ele reduz a retenção de líquido do corpo, tá? Ele ajuda a desinchar o corpo. Ele ajuda também a te dar mais energia, mais disposição no dia a dia. Ele é um produto completo, tá? Que vai te ajudar a perder peso com muita eficácia e com muito mais rapidez. Na composição do Redux Finicaps, só tem componentes naturais, tá? Ingredientes que realmente vão acelerar o seu metabolismo, que vão ajudar realmente a perder peso com muito mais rapidez. Mas, pra você tem que ficar muito alerta e fazer o tratamento correto, tá? Você tem que usar suas cápsulas todos os dias. Não pode pular nenhum dia. E o indicado é que você faça um tratamento de pelo menos três meses, tá? Não adianta nada você tomar hoje suas cápsulas, amanhã não tomar, depois voltar e tomar, tá? Você tem que fazer o tratamento contínuo, porque assim você vai ter os melhores resultados usando ele. Se você ficar pulando, 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 você não vai ter resultados e depois você vai achar que esse produto não funciona. Só que ele realmente funciona. Mas tem que fazer o tratamento correto, tá? Usar as cápsulas todos os dias. E o indicado é que você use duas cápsulas ao dia, tá? Trinta minutos antes das principais refeições. E você deve tomar muita água, bastante água. Porque a água vai ajudar a eliminar as toxinas do corpo, vai ajudar a hidratar, vai ajudar você a perder peso mais rápido, tá? Seu metabolismo vai funcionar com muito mais eficácia. O Redux Finicaps é um produto que funciona, funciona muito bem, tá? Foi testado e comprovado a eficácia dele. Ele já funcionou pra inúmeras pessoas e eu tenho certeza que se você fizer o tratamento correto, ele também vai funcionar pra você. Quanto a isso, você não precisa ter medo nenhum, tá? E outra coisa, ele tem uma garantia. Então, se caso você comprar o produto, testá-lo e não gostar, você por qualquer motivo achar que ele não é pra você, Você pode pedir o seu dinheiro de volta, que eles vão te retornar o dinheiro, tá? Eles não vão perguntar nem o que aconteceu. Isso é bom porque só comprova o quanto eles confiam no produto deles, o quanto eles sabem que realmente emagrece esse produto, tá? E o melhor pra gente, que a gente pode comprar com mais confiança, não precisa ficar com medo. Se caso acontecer qualquer coisa, a gente consegue pedir o reembolso do investimento, tá? Então, quanto a isso, você pode ficar tranquilo, tá? Que não tem nenhum perigo. Se caso você quiser comprar o Redux Finicaps, o original, eu vou deixar aqui o site oficial dele, tá? O único lugar que vende ele de verdade. Aqui na descrição e nos primeiros comentários vai estar o site dele. Bom, esse vídeo de hoje é pra falar sobre o Redux Finicaps. Ele realmente funciona, tá? Ele ajuda a emagrecer com muita eficácia. Ele emagrece rapidamente. Ele ajuda na ansiedade. Ele acelera o metabolismo. Ele ajuda a ter mais vontade na hora de acordar, na hora de fazer suas atividades, tá bom? Então, ele é um produto que realmente funciona. Se caso você ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo, tá? Bom, obrigada por ficar até o fim desse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Tamo junto e um forte abraço!